Bom, nesse vídeo quero apresentar para vocês um smartwatch muito legal Que é o smartwatch T8 Qual que é o grande diferencial? Ele é um smartwatch que tem uma endocomeia Que muita gente curte Então ele tem esse visual estilo Apple Watch Que é bem bacana Mas ele tem a certificação IP68 Com até 30 metros de profundidade É um relógio que dá para colocar na água Normalmente esses smartwatches que se parecem com o Apple Watch Não tem uma boa certificação Não são indicados para colocar na água Você pode acabar estragando, queimando o seu smartwatch Então esse aqui é diferente Ele tem a vantagem de ser resistente à água até 30 metros Então muito legal Eles dizem que é a prova d'água A marca divulga com a prova d'água Bom, o meu já está vindo Está a caminho Assim que chegar eu trago o review para vocês Eu trago o unboxing Mostro tudo o que o smartwatch consegue oferecer Quem quiser comprar Tem o link desse vendedor Vou deixar na descrição Para quem não sabe A China está enviando normalmente Todos os meus pedidos recentes Foram enviados em um prazo normal De 2, 3 dias Depende Tem vendedor que demora um pouquinho mais 5 dias 10 dias Depende do prazo que o vendedor te passa Mas a média é 3, 5 dias Então o envio está normal E a Alphana no Brasil também está enviando normal Às vezes demora um pouquinho mais Porque tem pouca gente trabalhando lá Mas o envio também está normal Para quem estava com dúvida Enfim Então para quem quiser comprar Link dessa página na descrição Está aqui T8 30 metros de profundidade E P68 Então é o grande diferencial Desse relógio mesmo Ele tem esse visual aí Bem bacana Bem bonito Com alumínio Na lateral Diversas opções aí de cores Então você tem aqui Todas as opções Nesse menu É um produto com preço Muito interessante Não é um produto super caro Também não é dos mais baratos Mas tem um preço aí Bem razoável E o legal é que Agora o Aliexpress Está colocando a opção Aqui de 6 juros 6 juros Nossa Viajei 6 vezes sem juros Eu juntei os 6 com juros Verou os 6 Vocês entenderam Então 6 vezes sem juros Muito legal Então está bem bacana Para comprar no Aliexpress Desses dias para cá Que eles ativaram essa opção Então aqui tem as opções de cores São várias opções bem bonitas Bem interessantes Tem também a opção aqui De você levar De brinde o fonezinho Tem essa opção com fone E opção sem fone Aqui você tem um vídeo Com mais informações Em relação ao smartwatch Depois você pode dar uma olhada Aqui uma foto Mostrando ele na água 30 metros de profundidade Bem legal O menu colmeia Comentei para vocês Inclusive o menu colmeia Ele não é estático É um menu colmeia Que você tem a interação O menu tem uma animação Então bem legal Você pode utilizar As pulseiras do Apple Watch Nele também Então Esse tipo de pulseira Aqui com velcro Que é bem legal Pulseira milanesa Aqui tem uma foto De pulseira milanesa Não sei onde que eu vi Aqui ó A pulseira milanesa Fica muito legal Então é só você comprar A pulseira milanesa De 44 milímetros Que funciona aqui Descendo você vai ter Todas as informações Do relógio Para você tirar Todas as suas dúvidas Então tem tudo aqui Em português Claro a tradução Do chinês Não é tão boa Mas dá para entender O que eles querem dizer A resolução É aquela resolução Padrão aí Desses smartwatches Desse preço A tela também O mesmo tamanho 1.54 Então tudo aqui É padrão Do que a gente já está Acostumado a ver Nesse tipo de relógio Enfim Eu achei bem bonito O relógio Esse acabamento em alumínio Dá um destaque aí Interessante Aqui a tela Que eu já comentei com vocês Com o menu colmeia E ele tem aqui O recurso da trava Para remover A pulseira Então isso aqui É um recurso de segurança Que é bem interessante Claro Não é essencial Nossa Tem que ter Dá para usar sem Tem vários relógios Que não tem E funcionam bem Mas é legal Como tem É algo a mais É um tchan A mais aí Para o seu relógio Como falei Ele aceita aí As pulseiras do Apple Watch Pulseiras originais Pulseiras réplicas Então você pode encomendar Já o seu T8 E já comprar aí No AliExpress mesmo Pulseiras do Apple Watch Só procurar aí Pulseira Apple Watch Aparece centenas De pulseiras Aqui o carregamento É aquele carregamento simples Que tem o plugzinho Que você coloca ali E via imã Ele gruda E faz a recarga Tem dois botões Com o símbolozinho O símbolozinho não Com o círculo vermelho Vamos lá O que mais que ele tem Ah, acabei esquecendo Um recurso muito top Que eu gosto bastante Ele consegue deixar a tela Acesa o tempo todo Então o relógio entrou em modo de espera A tela fica acesa Ela não apaga Então é um recurso que eu acho muito útil Isso aqui não gasta tanta bateria A tela fica fraquinha Fica com brilho fraquinha Com uma watch face feita Para esse recurso E aí a qualquer momento Quando você olha para o relógio Ele está com a tela acesa Dá para ver a hora ali Sem esperar ver O relógio acender Sem esperar o relógio acender Melhor dizendo Então é um recurso muito legal Claro, claro Quem não gosta Dá para desativar Não é um recurso que você é obrigado A utilizar Aqui tem mais informações Sobre essa tecnologia Enfim Aqui o batimento cardíaco Claro, é um relógio bem completo Vai ter os modos de atividade física Monitoramento do sono Batimento cardíaco Todas essas coisas Que a gente está acostumado O lembre de sedentarismo A opção de fazer foto remotamente Então tudo o que a gente vê Na maioria dos relógios Ele tem E como falei Os destaques desse relógio Certificação Tipamente até 30 metros De profundidade Ele tem a tela Que fica acesa o tempo todo Então são coisas que São muito úteis Na minha opinião E claro O menu coméia Que muita gente curte Acho interessante Uma bateria de 170 mAh Esses relógios Que tem essa tecnologia Da tela ficar acesa o tempo todo Normalmente tem uma boa duração Eles tem um bom gerenciamento A bateria Acredito que esse relógio Vai durar uns 3, 4 dias Pelo menos Pode ser que dure mais E compatível com a iOS Claro E Android Muito tranquilo E ele tem o Bluetooth 5.1 Esse aqui eu não tinha visto Esse aqui Se for isso mesmo Está muito bom Porque Você vai ter mais estabilidade É um Bluetooth Que consome menos energia Então pode ser que a bateria Dure até mais Do que eu falei Então Bem interessante Aqui o bacana Que tem a foto real Do produto Tem a caixa do produto Bem bonita Com a foto Na parte de cima Imagens aqui do produto Dá para ver que ele Bem bonito Tem um acabamento legal De alumínio Aqui Está bem interessante O visual dele Me agradou Dá para ver também Aqui pelo brilho Acredito se quiser Pelo brilho Reflexo aqui Do acrílico Você tem uma noção De como é a qualidade Desse acrílico Quando o acrílico Não é muito bom Ele não tem um reflexo Muito bom Ele fica meio opaco Assim Não parece um espelho Que nem está aqui É Isso é É incrível Mas é isso mesmo Se você pegar Por exemplo Um Evo 12 Que tem um acrílico Muito bom Na parte de baixo Ele reflete bem Se estiver bem limpinho Se você pegar Um smartwatch Mais baratinho Que tem um acrílico Embaixo Ele é bem opaco Bem esquisito Então dá para ver Que tem uma qualidade legal E normalmente também Quando tem Essa travinha aqui Para você remover A pulseira Também tem uma boa qualidade No acabamento Então dá para notar Que eles capricharam No acabamento Desse relógio No acrílico Na travinha Aparentemente Aqui pela tela E pela lateral Dá para ter uma noção Que a qualidade De construção É boa Parece que eu estou exagerando Mas não Dá para ter uma noção Sim Ainda mais Eu testo Relógios aí Toda semana De todos os tipos E só no olhar Ali Sem pegar Você já vê Como é que é A construção do produto Pelo que eu estou vendo aqui Me parece que tem Uma excelente construção Claro Eu vou testar Em breve E confirmo isso Para vocês Mas pelo que eu já vi Aqui sim Parece que tem um bom Acabamento Aqui tem mais fotos Dá para ver Que não tem nenhuma rebarba Não tem nenhum Sabe Nenhuma sobra Tudo bem encaixado Não tem Aquelas valas Aquelas valetas gigantes Que ficou mal encaixado Dá para ver Que tem um bom encaixe Então parece que A engenharia desse produto Foi bem aplicada E ele tem aqui A pulseira Estilo Apple Watch Que é bem legal Enfim Então é uma opção interessante Para quem quer Um smartwatch Que se pareça Com o Apple Watch E que tenha Uma certificação decente Porque a maioria Desses relógios Que se parecem Com o Apple Watch Eles não tem Uma certificação boa Porque isso Requer um certo trabalho Requer um custo Para você fazer isso E aqui Realmente É um smartwatch Diferenciado Beleza Então é isso Na descrição Vai ter o link Dessa página Para quem quiser Encomendar já O T8 Eu não vou repetir Todas as informações Que está funcionando Normal Envio está normal Já expliquei Então dá uma olhada Assim que chegar Eu trago um vídeo Para vocês Com todos os detalhes Um unboxing O review completo Falando A minha palavra final Sobre esse smartwatch Mas por tudo Que eu já vi Até o momento É um smartwatch Realmente bem interessante Bem completo E com preço legal Não é um smartwatch caro Como falei Não é daqueles smartwatches Baratinhos Tem uns aí Que é 50, 60, 70 reais Claro São smartwatches Bem básicos Mas tem Nessa faixa de preço Mas não é aquele smartwatch Que custa 600, 800 reais É um smartwatch Em preço bem aceitável Bem razoável E está entregando Bastante coisa Beleza É isso Link Também do meu grupo No Telegram Na descrição Para quem quiser participar Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo